A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho! Parece uma formiga! Ah! Já está! Obstáculo Soprano! Olha! Olha! Esta cabra! Anda! Anda cabra! Anda 34! Devagar! 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 Isso! Para a esquerda! Oh! Lamega e competição! Vai! Vai! Olha! Que gostinho! Está tudo bem! Olha! Está sempre bem aqui!